Olá, a Estação Cultura está no ar. Hoje tem música ao vivo com a Trabalhos Espaciais Manuais, que lança seu primeiro EP. Na nossa reportagem, tu fica por dentro de duas peças de teatro em cartaz neste final de semana. Alice no País das Maravilhas e a Guerra Civil de Gumercindo Saraiva. Os mineráveis soldados abraçados, na refugnância viscosa, triste, podridão, desconexa, vivem sem nexos, refugos maragatos. Eu estou procurando o Júlio Zanota porque eu preciso saber de que ideia partiu essa produção. Júlio? Júlio? Chamam por mim, chamam por mim. Esta produção conta a vida do célebre caudilho Gumercindo Saraiva e da sua montoneira de cabaleiros armados que dominou o Rio Grande do Sul, invadiu Santa Catarina e conquistou o Paraná. O escritor Júlio Zanota mergulhou em parte do universo histórico gaúcho em cinco anos de pesquisa e também fez as letras do musical. A saga de Gumercindo Saraiva recebe uma montagem teatral pela primeira vez. A revolução de 1893, também chamada de Revolução da Begola, ela está sendo estudada cada vez mais, mas ela não é muito difundida, porque ela é vista como uma página que enche os gaúchos de vergonha, devido à tremenda violência, à barbárie que tomou conta do nosso Pampa. Eu cheguei à conclusão que o Gumercindo tinha algo muito de uma psicose mesmo, de uma loucura megalomaníaca, porque ele não tinha dúvidas, não tinha temores e ele se perseguia com as máquinas e com o positivismo. Então, acho que ele armou um certo delírio e com um agrupamento fantástico, né? E acho que, pelo que a gente vê no texto rico, o texto do Júlio Zanota me encantou, porque ele é, acho que ele é uma poesia em prosa, né? A produção vai ser ambientada entre as máquinas e artefatos do museu. Telas com tema histórico também fazem parte do cenário. Nós fundimos alguns elementos. Um foi o acervo do Museu do Trabalho, constituído por essas máquinas maravilhosas e já obsoletas. Outro, as artes plásticas, na pintura do Cavalcante. Uma das coisas importantes é que dentro dessa vai encontrar elementos que não se encontram presentes na peça, né? Então, assim, os desenhos muitas vezes não são ilustrando ou descrevendo a peça. São coisas que comporam, de certa maneira, toda a história do comerciante. Não são desenhos que viessem para a gente dizer o que já estava à vista. O terceiro elemento é o estilo de interpretação com o qual nós estamos trabalhando. Utilizando um espaço não convencional para teatro, né? Um espaço onde a gente tem essa experiência de fundir artes plásticas, o acervo de um museu e teatro. Quando marcava o gado, eu ficava atrás da mangueira de pedra, te admirando em segredo. A regalia do poder matou o sonho. E o espetáculo de dança contemporânea 7-8 Impermanências está em cartaz até o dia 8 de novembro na Casa Cultural Tony Pets Road. Nós conversamos agora com a Thaís Pets Road. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, a ideia do Impermanências misturando sentimentos antagônicos e falando sobre essa questão efêmera do tempo, da vida, várias questões colocadas num espetáculo de dança, Thaís. Sim. O 7-8 tem uma inspiração em algumas questões do budismo, né? A impermanência é uma das coisas que o budismo traz como reflexão. Que as coisas estão mudando o tempo inteiro e que a gente ter a ilusão do apego a alguma coisa gera muito sofrimento, né? Então, ele toca, sim, em todas essas questões de tempo, questões temporais, questões espaciais. Toca na questão de que nós todos vivemos dentro de bolhas e, às vezes, as bolhas são grandes, né? E contém muita gente dentro do mesmo pensamento, dentro do mesmo sistema. O 7-8, ele traz muitas relações humanas à tona. E eu acho que isso também tem a ver com a questão de toda... Algo que permeia o trabalho, que a gente conversou muito sobre o trabalho, que foi a questão da empatia, né? Como que a gente estabelece relação. E como trazer isso para a questão cênica, isso coreograficamente, como você está trazendo isso para o palco, para colocar em palco, no impermanências, essa questão das próprias impermanências? A gente tem a direção no trabalho da Cláudia Sachs, direção cênica. O trabalho, ele é a direção geral e a concepção dele é do Marco Felipim, que foi quem me convidou para participar do projeto. E a Cláudia Sachs entrou no projeto como fazendo parte da direção cênica. Eu falo isso porque tem a ver com esse como a gente traz para a cena, né, coreograficamente, questões, às vezes, que eles vão ver, tá, mas como é que tu vai trabalhar isso, né? A gente, foram muitos jogos de improviso, a gente está há mais de um ano trabalhando em cima dessa questão, estudando, a gente tem um livro que a gente estudou, que a gente trouxe como base de estudos, que é escrito pelo Lama Santen. E a questão dos jogos de improviso, que na dança contemporânea é muito presente. A questão da improvisação do movimento a partir de algum tema ou, às vezes, a partir de uma inspiração ainda mais efêmera do que essas questões. E do diálogo entre as pessoas em cena, em dança, na coreografia, no caso, essa empatia tem que rolar entre os bailarinos, né? E a partir de questões que são muito peculiares a todas as relações. Então, tem gente que olha lá e diz, nossa, parece que é a biografia de uma relação que eu tive. E que, sim, somos todos permeados por essas questões dentro dos nossos relacionamentos, né? Questões diversas como alegria e tristeza, como a paixão, como a raiva, como... Esse reconhecimento, essa empatia do próprio público com vocês é importante para vocês na construção do espetáculo também, né? É muito importante. A gente estava precisando muito estrear esse espetáculo, porque a partir da estreia a gente tem toda uma outra construção e adaptação do espetáculo que vai sendo feita junto com o público. Junto dessas informações que o público vai trazendo a partir... Depois que ele vê o espetáculo, a gente normalmente conversa com muitas pessoas que assistem, eles vão dando feedback de algumas questões. Então, o espetáculo está em plena construção o tempo inteiro. Ele é completamente impermanente. Quem quiser participar, construindo o espetáculo, passe lá na torre. Deixa eu te falar uma coisa, que esse espetáculo é financiado pelo Fundo para o Arte, pela Prefeitura de Porto Alegre. Então, a gente agradece a possibilidade de ter esse fundo de apoio à cultura, que é indispensável para o desenvolvimento das artes na cidade de Porto Alegre. Certo, está isso. Sábados e domingos, lá na Tony Pets Road, a partir das 20 horas. Obrigado pela presença. De nada. Bom, até domingo é possível conferir uma montagem em libras de Alice no País das Maravilhas. A entrada é franca, com retirada de senhas uma hora antes do espetáculo. Nos 150 anos da obra de Lewis Carroll, uma Alice diferente. O espetáculo é feito por atores surdos e os fatos e as falas são traduzidos por narradores, para que quem não conhece a língua de sinais tenha como acompanhar a história. A nossa Alice é para mostrar que não existe só uma Alice. A Alice original era uma menina que existiu, realmente conheceu o autor Lewis Carroll, que era uma menina de cabelos curtos e castanhos. E a ilustração transformou ela numa menina loira com cabelos compridos. E a gente quer mostrar que, na verdade, não existe só aquela Alice do imaginário europeu. Existem várias Alices. E cada pessoa que lê o livro também se torna uma Alice. Quando eu fui convidada para ser a personagem da Alice, e eu não conhecia o livro, né, até então. E aí eu tive curiosidade de conhecer, enfim. E eu falei, parece a minha outra personagem de antes, que a gente tinha feito o ensaio de Alice e tal. Mas, enfim. Aí eu fui convidada definitivamente para fazer a personagem. E, realmente, me sinto muito feliz por entregar com as pessoas. A gente tem outros personagens também. Eu queria, às vezes, testar fazer outros personagens, mas eu, enfim, acabo continuando sendo a Alice desde a época do ensaio de Alice também. Me sinto bem. O desejo de criar um ambiente cultural inclusivo em que o recurso de acessibilidade seja o protagonista é a referência do grupo Signatores, que nasceu há cinco anos. Em 2013, nós construímos o ensaio de Alice, que era sobre um grupo de teatro surdos montando a peça Alice. Então, era uma história dentro da história. Deu tão certo e a gente viu tanto potencial que a gente inscreveu no projeto, no Fundo ProArte, e foi selecionado. Então, pela primeira vez, um grupo de teatro com surdos é selecionado por um edital da Prefeitura. E aí a gente está montando agora Alice e o Me Fazer Maravilha. E mais uma dica para o final de semana. Amanhã, a partir das duas da tarde, uma série de músicos se apresentam no Auditório Araújo Viana, no Festival Porto Alegre Solidária. O objetivo é reunir doações para os atingidos pelas cheias em Porto Alegre. Entre os que marcam presença estão Nenhum de Nós, Comunidade Ninjitsu, Ana Lonardi e Bibiana Peteque. Para participar da festa, é preciso doar material de limpeza, item de higiene, pessoal, água potável ou alimentos não perecíveis. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta já. O Estação Cultura 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 Hoje a gente recebe aqui no Estação Cultura a trabalhos espaciais manuais, um coletivo de música instrumental que lança seu primeiro EP nesse final de semana. Sejam bem-vindos. Então, depois de um pouquinho mais de três anos fazendo música de maneira conjunta, várias experimentações, sai o primeiro EP de vocês. Isso, Hétali? É, finalmente. A gente está trabalhando há mais ou menos uns dez meses, isso. Quase um ano já trabalhando há quase um ano já trabalhando no EP, independente, assim, não tem ninguém por trás a não ser nós mesmos. E vale deixar o agradecimento para o Artur Tabal, que está trabalhando com a gente como técnico de som, mixagem e masterização. E o Stênios Anona, do Tung Studio, lá na Zona Sul, que é onde foi gravada a maioria das coisas. São quatro músicas no EP, quatro músicas, três já da formação bem inicial da banda e uma já foi mais composta coletivamente, quando a gente já era bem maior, assim. Bom, vocês são maiores que a própria formação que está aqui, né? É, exatamente. E trabalhando a ideia de coletivo musical. Quantas pessoas têm? O que mistura? Como é trabalhar essa forma coletiva para fazer música? Recentemente a gente está somando dez, né? Entrou um trombonista, que não está aqui agora, mas dez pessoas. É muito bom, muitas vezes, porque tem muita gente, então fica mais fácil. E é muito ruim, muitas vezes, porque tem muita gente, daí fica mais difícil. Os processos de composição são a partir de temas e o pessoal vai agregando, mas normalmente como é que trabalha essa... Porque vocês gostam de usar não como um grupo, não como banda, e sim coletivo. Então, como são esses processos para compor, pensando a partir da perspectiva do coletivo? Acontece que tu traz, muitas vezes, alguém traz um tema ou traz uma harmonia, uma coisa base, e o arranjo todo é pensado coletivamente, assim. Tem uma ou duas músicas que chegaram um pouquinho mais na forma, com um pouquinho de arranjo pensado por um ou para o outro, mas, via de regra, a gente vai fazer um ensaio de sopros e daí vai sair uma ideia. Dificilmente uma cabeça ou duas pensam em todo som. A gente trabalha realmente... Tá, vamos tocar isso aqui agora. Bah, isso não ficou bom, isso ficou bom. Daí, coletivamente, a gente vai achando soluções ou não. Vamos fazer mais um som e a gente sair conversando. Exatamente. A gente vai achando soluções ou não. E aí 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 Trabalhos espaciais manuais E aí E aí E aí E aí E aí a gente trabalhou com convidados agora vale lembrar, no Fela Day que é uma homenagem ao Fela Cult, músico nigeriano e a gente trabalhou com alguns convidados bem importantes o nigeriano que está aqui e doou aqui em Ruli, a Andressa Ferreira que é de Brasília e a Raquel Leão também, que é uma paraense que está em Porto Alegre e que canta galera de fé, somaram muito sem contar que o Fela Cult é uma boa referência para vocês na ideia de misturar sons regionais brasileiros e contemporâneos com uma série de outras referências como jazz, rock, funk, essas paradas todas vale dar uma lembradinha na agenda que além do lançamento do EP agora no dia 7 a gente vai fazer uma festa aberta na rua com o coletivo Arruaça no dia 14 a gente toca na Terra Íntegra lá, um espaço na Zona Sul dia 29 a gente encerra o Tum Tum Instrumental que é um festival que vai estar acontecendo em Caxias e no dia 1º de dezembro uma data bem importante que a gente vai estar apresentando um espetáculo que tem na Sala Álvaro Moreira 1º de dezembro Lembrando que também todas essas informações estão no site da Tenda Trabalhos Espaciais Manuais Bom, Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui a gente volta na segunda-feira mas a gente encerra o programa de hoje dessa sexta-feira com um pouco mais de Trabalhos Espaciais Manuais Obrigado pela presença de vocês Mais música, por favor Obrigado 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 Obrigado